Começou o jogo galera, vem comigo Vocês estão vendo uma imagem aqui nessa câmera bem melhor do que normalmente Porque eu estou gravando hoje com o meu celular Meu celular que está filmando a partida aqui Espero não levar nenhuma bolada nele Que bola que eu meti, dava para ele meter no peito, ele quis desviar, jogou em cima do goleiro Aí o time vacilou Dia de nove em Juliana Vai lá para o S Empatamos num lance muito estranho E no último lance do jogo E aí, quem que sai agora? Quantos pênaltis pessoal? Vamos lá Não É? É É isso aí pessoal, vencemos essa Uma zera nos pênaltis né Acabou essa pessoal, vencemos Um a zero Acabou essa pessoal, vencemos Um a zero Tô trabalhando bastante hoje pessoal, vocês estão gostando do jogo? Comenta aí Tô trabalhando bastante hoje pessoal, vocês estão gostando do jogo? Comenta aí Deixa o like Vai, vai, vai Vai, vai, vai Puta velho Essa foi a defesa do Martinez hein Vai, vai, vai 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 uma Vai esperar sair também não, foi nada Tá louco Aí, aí aí, olha 1 a 0 Não, aquele inverteu pra você Ah, aquele inverteu Acabou, pessoal 2 a 0, rapidinho Eu não vou jogar contra aquele timasso que eu tava jogando Agora, tô jogando hoje, pessoal Com a N1 Scorpius, branca do Fábio Luva sensacional, pessoal Melhor custo-benefício do mercado Se você quiser garantir a sua, usa o cupom EUJOGNOGOL pra ter 15% De desconto Link na descrição do vídeo 1 a 0 ou 2 já? 1 a 0 Vencemos mais uma, pessoal 2 a 0 1 a 0 É em campo, hein? Fiz um colar tapete de foto É um tipo de estiramento aí, velho Você vai ver 1 a 1, né? 2 a 1 já? 1 a 0 Lá 1 a 0 3 Monteiro Tá bom? Tá bom Sinal que tá com medo, né? Pra não te fazer de bobo. Se eu tiver fé é uma aposta, meu tio. No futebol você não tem outro valor, é sério mesmo. Pode dar uma vez, mas na bola você não tem que conseguir outro valor, não. Na bola, não. O Corinthians pode dar uma terça que o São Paulo não ganha, irmão. Não tem, você não tem. Vocês passaram pelo América? O Corinthians não passaram. Não tem ninguém. O Corinthians não eliminou vocês, o América lá dentro. É, o Corinthians não tem ninguém.